Senhora Presidente, Senador Roberto Requião, Hoje faz um ano que aconteceu um golpe contra a democracia brasileira. A gente viveu esse período de forma muito intensa, porque no dia 17 de abril de 2016, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o início do processo do impeachment. Naquele 17 de abril aconteceu a sessão da Câmara dos Deputados que autorizou o Senado a abrir o processo de impeachment da Presidenta Dilma, conduzido por Eduardo Cunha, num claro desvio de finalidade, porque o Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, começou aquele processo num gesto de vingança, porque a bancada do PT decidiu votar pela cassação dos seus direitos políticos, cassação do seu mandato. Aquela data ficou conhecida como o dia da infâmia. O escritor português Miguel de Souza Tavares esculpiu a frase definitiva em um comentário político para a rede de televisão portuguesa. Para ele, expressando o sentimento de todos nós, o Brasil nunca desceu tão baixo. E aquela foi uma Assembleia Geral de Bandidos, presidida por um bandido. Na madrugada de 12 de maio, ali foi votado no dia 17, e veio o processo aqui para o Senado Federal. E a gente viveu de forma muito intensa aqueles dias. E na madrugada...